Os médicos. Infelizmente, quando foi para me dar em alta, na véspera me dar em alta, o médico disse-me que lamentava a minha situação, porque já tenho 11 cirurgias em cima, 6 delas bastante graves, mas que desta vez tinha corrido pior que as outras todas e que me punha, portanto, ou numa cadeirada de rodas ou no andrilho. Foi assim que eu vim. Vim para casa, portanto, que tenho... Como é que soube da existência deste sumo? Eu fui através de uma amiga minha, porque eu em casa, portanto, quando fui fazer tratamento ambulatório, portanto, a fisioterapia, eu disse que não aguentava estar à espera tanto tempo, estar imobilizada na cama sem mexer, como não tinha já ninguém, portanto, tenho dois filhos já casados, já tenho netos e estou sozinha, eu disse, Maria Luís, para aquela senhora que está ali ao canto, que é a minha vizinha, disse-me, olha... Não tem nada a perder, portanto... Não tem nada a perder, vou me entregar a Deus mais cedo com aquilo que Ele me quer lá em cima. Neste caso, entregou-se a Deus, mas e ao sangue também? Entreguei-me, felizmente, a Deus, à minha fé também, e à minha amiga que me mandou vir o sangue. Não tinha nada a perder em consumir o sangue, não é? Absolutamente. Comecei a tomar o sangue, tomei a primeira garrafa, mandei-lhe vir a segunda garrafa, na segunda garrafa a minha perna começou a deixar de estar pesada, sentia-me mais leve, e o formigueiro, eu comecei a sentir um formigueiro na minha perna, portanto, estava a minha perna já a adormecer. Estava a acordar, estava a dormir e acordou. Pronto. Comecei, portanto, a deixar o andarilho de vez em quando, agarrada às paredes, comecei a andar. O que é que vocês disseram? Ainda bem que aconteceu, ainda bem que me enganei. Não foi ele que se enganou. Felizmente foi a minha fé também, foi à custa do sumo, quatro garrafas que eu comecei a tomar, e em dezembro já andava com o meu pé. Felizmente. E agora estou normalíssima. Uma história fantástica. Aqui temos a Sónia, penso eu, que vem acompanhar a mãe, a Ana, não é? Mas a Sónia também consome este sumo? Exatamente. Por alguma razão social ou por causa da mãe, a mãe teve melhoras? Não, foi, foi, tive conhecimento e eu também tinha muitas dores de articulações e pernas pesadas, má circulação, e tive muito, muito efeito. E mesmo a nível de estímulo físico e psicológico, dá outro ânimo. Ah, não, estímulo físico é o que eu preciso hoje. Dá outro ânimo, então está bem. Mas o maior resultado, não tenho assim problemas graves, foi com a minha mãe, realmente. E qual era o seu problema, Ana? Qual era o seu problema? O meu problema foi que apanhei um vírus no sangue, de onde também tinha duas hérnias de escalo, mas já esmagadas, e as dores eram horrorosas, horrorosas. E as dores passaram? Passaram, mas, quer dizer, tive quatro meses internada, imobilizada, e só ao fim dos quatro meses é que eu comecei a começar a andar, porque eu estava imobilizada, que eles não queriam, porque o vírus... Mas o que é que acha que este sumo de mangostão fez por si? Portanto, em que é que melhorou? Em tudo. Em tudo. Psicologicamente. Estou ouvindo-lhes a falar e parece-me uma vida imobilizada, não é? Psicologicamente. Sente-se melhor psicologicamente, não em baixo? Sim, sim. Sim, tudo. Dica só, Ana. Eu estava a dizer é que a minha mãe teve internada derivada de uma infecção, uma bactéria que apanhou-a no sangue, e essa bactéria algeou-se na coluna, destruindo-lhe duas verdes. Por isso, ela tem ainda um colete que, em princípio, irá tirá-la hoje, o médico deve-lhe dar alta, mas teve quase três meses e meio internada sem poder mexer. Os médicos diziam que, em princípio, ela tinha que ser operada porque as vértebras estavam praticamente destruídas e podiam partir. Tinha que levar uma fixação na coluna. Mas, graças a Deus, ela estava a tomar e recuperou tanto a mobilidade como... E não teve que ser operada, que eu acho que é muito bom. Porque a própria médica ficou de boca aberta. Espantada. Quando me começou a ver eu a andar, mesmo no hospital, muito devagarinho, mas a andar. É o Flipe. Sim. O Flipe, penso que o seu caso tem mais a ver com a sua mulher, não é? Exatamente. A mulher que sofre de fibromialgia. Portanto, pelo menos era a informação que eu tinha. Exatamente. Que é a doença da fadiga crónica. Exatamente. Ela já há vários anos que tinha sido diagnosticado sintomas de fibromialgia. E ela tem outro resultado também com o tiroide. Mas, relativamente à fibromialgia, de facto, ela já há vários anos que sofria de calça-se crónica. Não tem cura, não tem cura. Havia fim de semana que não conseguia levantar-se. Exatamente. Mesmo durante a semana para ir trabalhar, era muito complicado. Quando eu conheci o Sumo com o Rui, de facto, ele falou-me dos benefícios, o que é que... E eu pensei cá comigo, eu acho que não tenho problema nenhum, mas vou arranjar cobaias. E ela foi o meu cobaias. O Simplum não. O Simplum não vamos experimentar a ver se isso funciona mesmo. E ela sente-se melhor. Ela, ao fim de três semanas, já me convidava para fazermos jogging. Eu fiquei assim. E convidava-o para outras coisas também, mais interessantes. Exato. Exato, posso considerar um sim? Sim. E foi nessa altura que, de facto, eu... Bom, isto funciona mesmo. Só pode estar a funcionar. Ela não estava a fazer mais nada senão isso. E você também toma? Eu também tomo. Para estar à altura do seu mulher. Exatamente. Nesses desafios. Exatamente. Ela teve outra situação também com ela, que é a tiroide. Ela já há muitos anos que tinha problemas de tiroide, inclusivamente. E isso nós podemos comprovar com análises que nós temos. Ela tinha os valores muito acima do... Ela tinha o dobro do máximo permitido. Aliás, tudo aquilo que estás a dizer pode ser comprovado com análises, com exames médicos, que a maior parte destes casos podem mostrar, não é? A tiroide nós temos. Não, mas eu estou a dizer isto lá para casa. Portanto, estás aqui, mas tudo pode ser comprovado com exames relativamente a cada um destes casos. Diga-me o seu nome, por favor. Luís Ludovino. E o Luís, portanto, o Luís Ludovino... Você está aqui, está... O Luís também era praticante de esporte, não é? Exatamente. Fui atleta de alta competição de juro também. E automaticamente, automaticamente, também lesões aconteciam, não é? Automaticamente as mesmas. Três nos tornozelos, joelhos, acrómio. Eu até comecei a tomar por prevenção, que é uma coisa que normalmente as pessoas nunca falam e sempre se esquecem, mas ao fim de alguns meses comecei a notar que aquelas inflamações que eu tinha devido a diversas returas ao longo destes anos, são 30 anos de juro, deixavam de aparecer. O Luís é irmão ali do Rui. Sou irmão do Rui, exatamente. Por isso, comecei a tomar pelo sim pelo não. Normalmente só se lembra quando as coisas inflamam, não é? Claro. E comecei a ver que no último ano não tive... Eu acho que a gente tem uma informação aqui num tendão. Mas é preciso tomar. Mas eu vou tomar, eu vou tomar e depois lá vos direi. Também se não der resultado comigo... Pobre do sanguço. Eu vou hoje começar a fazer religiosamente três tomas por dia. As coisas só funcionam quando a gente faz... Já perdi uma boia da manhã. Mas eu recupero lá. Quando faz as coisas bem feitas. Com certeza, não é? E acho que a prevenção é realmente importante. Ninguém acorda... Mas estou uma garrafa para perder essas dores? Não, eu fui tomando. Eu só reparei porque normalmente quando o tempo mudava, eu adivinhava ou dois dias antes. Claro. Nem precisava de ir à internet. E hoje em dia tem que ver realmente como é que o tempo faz. Portanto, hoje há mudança do tempo, mas isso não se reflete nas dores do seu corpo, não é? Olá, Lourdes. Olá. Muito bom dia. Lourdes Violante. Consigo, que efeitos é que teve o sanguço? Eu tive uma apeluzia facial em setembro. Por causa de algum vírus ou de algum golpe de frio? Não sabe. Ninguém me tetou nada. Andou a exames. Ninguém me conseguiu dizer o porquê. O que acontece é que comecei, o meu irmão obrigou-me a tomar o sangue, eu tomei o sangue e assim consegui realmente recomeçar a minha vida. Eu pensava... E não há astígios da paralisia facial? Não, não, não. Consegui porque o que é que o sangue faz? O sangue estabiliza o meu sistema nervoso. Porque a minha vida é muito ativa, eu tenho muita energia e ele retira-me um pouco de energia. Ou seja, ele estabiliza. Quem precisa, repõe. Quem não precisa, retira. Ou seja, tenho uma vida muito mais calma. Ao seu lado, penso que temos um João Ludovino, deve ser o pai destes senhores, não é? E portanto, não me diga, também foi praticante de desporto, alta competição. Sou culpado deles. Ainda bem. Isso pega-se, isso pega-se. Isso pega-se. Eu comecei a fazer desporto muito jovem. Aos 15 anos comecei a brincar com... Oh, Luiz, não se importa, não se é nós. Vamos precisar aí do 7-2. Com defesa pessoal, depois fiz remo, fiz levantamento de peso, fiz powerlifting e, claro, tudo isto, queria grandes mazelas. Quando eles nasceram... Por alguma razão, eu não faço desporto. Mas dá-me a grande confiança também. Eu também acho que sim. Dá-me a grande confiança. Claro. E foi assim que eu os meti no judo. Achei que era uma coisa muito boa. Também treinaram com peso, também. Mas, claro, fiquei com... E essas mazelas foram atenuadas ao ingerir este rumo? Sim, eu já usava... Eu tive grandes problemas, não é? Com os 50 e picos anos. Comecei a ter lesões muito grandes e com grandes dificuldades. E o sistema nervoso atuava muito fortemente por causa de muitas vezes estar imobilizado. Porque isto, a gente tem uma vida muito ativa e de subsentir-se imobilizado, isto cria um stress, uma depressão muito grande. Quando o Rui me enviou a caixa para eu tomar e a minha mulher, que eu pus quando casei, pus a minha mulher também a tomar, a fazer exercícios, também fez um bocado de defesa pessoal e pesos, não é? Somos professores do treino de defesa. Então agora são casados com comunhão de xango. Com comunhão de xango. Há 44 anos. Há 44 anos. Porque temos 70 anos, não é? Tem 70 anos? Tem 70 anos. Ai, também quero ser assim. Pois é. Não me venha a dizer que é por causa do xango. Acho que o xango, ultimamente, tem-me dado muita vitalidade. É uma realidade. Porque dá-nos aquela capacidade de ver as coisas de uma forma diferente. Claro. As coisas são diferentes. Elevava injeções, regularmente, por causa das dores e passava-me nesse problema. Não estou... Nada. A minha atenção... Não estamos a falar de um tratamento, estamos a falar de um sumo riquíssimo em muitos nutrientes e produtos, mas particularmente em antioxidantes, não é? Exato, antioxidantes. Eu usei durante mais de 15 anos uma cinta ortopédica, para me dar confiança na coluna, porque eu tenho N hernias, e fez em junho, dois anos, portanto, que estou a tomar, que deixei de usar essa cinta. Nunca mais em cinta. Muito obrigado, João. E, Luarda, consigo que as coisas foram muito complicadas, porque o recebente teve um acidente de carro, não é? É verdade. E também os médicos diziam que iria acabar numa cadeira de rodas. Exatamente. E, Luarda.